Sim, para mim Sim, para mim Sim, para mim Glória em Jesus Ele é nossa luz Glória em Jesus Ele é nossa luz A direção Só pela fé Glória em Jesus Ele é nossa luz Glória em Jesus Ele é nossa luz Glória em Jesus Glória em Jesus Glória em Jesus Ele é nossa luz Glória em Jesus Glória em Jesus Ele é nossa luz Glória em Jesus 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 O que é isso?